A segunda maior comarca do estado, o novo Fórum de Varzé Grande, foi inaugurado nesta sexta-feira. A sede fica localizada aqui no bairro Chapéu do Sol. Ela é uma obra totalmente diferenciada, ela faz a captação de água e é reutilizável. Ela tem a fotovoltaica, a iluminação fotovoltaica, enfim, ela tem toda uma estrutura voltada para o reaproveitamento. Além de ser uma grande obra e onde vai potencializar uma região da cidade, você pode ver que a gente tem aqui hoje o Fórum, brevemente o Ministério Público, o AOB, o Parque Tecnológico que está sendo construído, as universidades que estão aqui nessa grande região da cidade, onde além de fomentar o comércio, gerar emprego, gerar renda no nosso município. E a gente fica muito feliz que os jurisdicionados vão ter um espaço adequado para ser atendidos. O local deve atender o crescimento da população de Varziagrande, já que a antiga sede, inaugurada em 1984, não comporta mais a atual demanda. E aqui, seguramente, nós teremos melhores condições para o desempenho do importante papel que a justiça brasileira e matogrossense tem perante a sociedade. Com essa bela obra, com esse belo prédio, com essa excelente estrutura, no final do dia eu tenho a absoluta convicção de que nós teremos uma melhoria da prestação do serviço para a sociedade, para o cidadão matogrossense. O governo do estado de Mato Grosso também faz importantes investimentos nas estruturas dos prédios públicos, das escolas, dos hospitais, da nossa retaguarda também, para que também possamos, com eles e com outras ações, melhorar a prestação de serviço ao cidadão matogrossense. Bom, por enquanto é isso, para mais detalhes é só você continuar acessando o Lei Agora e também as nossas redes sociais, Instagram, Facebook e Youtube. Bom, por enquanto é isso, para mais detalhes é só você continuar acessando o Lei Agora e também as nossas redes sociais.